Sobre a atriz empreendedora Larissa Manoela, muitos direções me pediram para tirar se de fato ela estava sendo verdadeira naquela declaração que ela fez um fantástico sobre os pais dela, enfim. E eu vim trazer, lembrando que antes de começar a filmar eu já fiz toda uma prévia, os meus mentores de luz já ancoraram e eu já puxei a energia da pessoa em questão e vou falar antes de abrir as cartas aqui vou falar sobre a energia, eu preciso da energia da pessoa para abrir as minhas cartas, sejam nos vídeos, é claro e nas consultas particulares também. O que eu sinto da energia da Larissa Manoela é uma energia de uma mulher ligada no 220 menina, tem 22 anos, ela está de nascimento, ligada no 220, muito, extremamente ansiosa mas não vejo falta de dignidade no coração dela não, não sinto mentira, vamos ver o que a espiritualidade aqui nos revela sobre essa questão, com os pais dela, sobre os bens, enfim. Mas o que eu sinto dela é uma pessoa muito ansiosa, mas justa, com coração bom, uma pessoa grata pelos pais por tudo que eles fizeram a ela até hoje, sinto uma pessoa que gosta das coisas corretas pavio curto, mas gosta das coisas corretas e em relação, interessante, eu sou mãe, né, de duas crianças, duas crianças, uma moça e um menininho eu estou sentindo coisas como o que sugere uma possível gravidez aí, hein, vendo, se não está vai ficar porque o que eu sinto, não sinto doenças nela, não sinto obsessores, sinto inveja nossa, ela precisaria de uma mandala de luz, né, pra limpar esses caminhos dela inveja, negatividade, praga lançada e ainda mais depois, né, desse desentendimento com os pais a energia dela baixou bastante, então a energia da gente, quando baixa, a gente fica suscetível e vulnerável as energias densas que lançam sobre a gente, então, muita inveja, ela precisa cuidar dessa inveja fazer, né, um bom tratamento espiritual aí, pra afastar, né, e abrir os caminhos dela nesse sentido porque essa energia densa me preocupa, mas tem uma saúde boa, tem uma saúde excelente, por sinal é, no que eu sinto aqui, mas pode vir gestação, ou já está grávida, ou vem gravidez por aí, tá, pra Larissa Manoela mas não sinto um coração ruim, sinto uma mágoa muito grande, tá, não sinto arrependimento não sinto, não tenho a sensação de arrependimento, mas eu tenho a sensação, assim, de mágoa então, da energia da Larissa Manoela é exatamente isso que eu sinto, que é uma pena porque os pais, mesmo a gente sendo adulto, é a nossa referência, então, ter um desentendimento com os pais, mexe muito, ainda mais por ela ter um coração tão bom tem pavio curto, sim, tem, lógico, defeitos como ser humano, mas não vejo uma pessoa mentirosa uma pessoa manipuladora, não sinto isso aqui, não, e a espiritualidade nunca se engana então, hoje eu estou com este baralho, baralho cigano, que eu amo de paixão, tá já embaralhei as cartas, já mentalizei, o que que eu fiz? esse vídeo é um vídeo rápido, né, não com menos qualidade lembrando que é a espiritualidade de luz que nos revela através das cartas eu simplesmente sou um instrumento, quando eu puxo energia, sou eu que sinto mas, aqui nas cartas das revelações, é a espiritualidade de luz e eu só transmito o que eles nos permitem ver no momento e eu vou tirar uma geral profissional e financeira pra ela, que uma está ligada à outra e, ao mesmo tempo, vou perguntar, né, aos nossos irmãos de luz porque eu preciso do questionamento se Larissa Manoela realmente mentia ou não sobre a questão dos pais vamos lá, então, com a permissão de vocês eu vou distribuir as nove cartas que eu já embaralhei tá tudo embaralhadinho, eu só vou distribuir aqui por ser um vídeo mais rápido, tá vamos lá, o que que... as cartas sempre estão viradas pra baixo e só na hora de remetê-las a vocês é que eu viro as cartas pra cima mas eu também tô curiosa, porque a energia dessa moça como eu falei, ela tem pavio curto eu também tenho, viu, gerações mas eu não sinto a energia de uma pessoa que manipula uma pessoa mesquinha não tô sentindo isso então, vou começar a virar as cartas nuvens eu vou mostrar as nove cartas pra vocês como eu sempre faço olha aqui, gerações o jogo tá abertíssimo, tá a energia dela tá muito oscilante demorei pra puxar a energia da Larissa Manoela justamente porque ela é ansiosa e ela não está em tempo real comigo fazendo uma consulta onde eu posso, né tenho o direito de pedir olha, tenta ficar calma toma um copinho d'água pra gente entrar na mesma frequência então é claro que a energia dela está oscilante mas precisa, hein os fãs aí, marquem ela neste vídeo mandem esse vídeo pros grupos dela mandem os vídeos pra ela esse vídeo pra ela porque ela precisa cuidar dessa inveja tá ela precisa quebrar não só essa inveja mas a energia dela impregnada no perispírito dela está muito densa e isso pode prejudicá-la não só na vida pessoal como também no financeiro tá e eu estou à disposição pra fazer uma mandala de luz caso ela queira tá bom mas precisa cuidar do espiritual aqui me sai o pai a mãe e a cobra ao centro pai e mãe como que você sabe que é pai e mãe e não ela porque ela veio representada como a filha aí é representatividade não que ela seja uma criança ela já é uma mulher né mas aqui é representatividade então veio realmente ela não está mentindo tá aqui me vem representado a mãe o pai e a cobra a cobra significa o engano a mentira entre outras coisas que eu não estou aqui pra colocar mais lenha na fogueira ou seja aonde ela foi nossa eu vou usar esse termo vou casa dos ratos o que que significa os ratos direções perdas pode ser perdas financeiras por conta deste casal aqui então quando essa menina colocou a boca no trombone e falou sobre perdas que ela teve consequentemente pelos pais nitidamente pelo nosso jogo ela não está mentindo tá o que eu vejo pra eu tirei uma geral profissional e financeira pra ela uma larissa manuela tem que tomar bastante cuidado tá não por consequência exatamente do que os pais fizeram mas tomar cuidado principalmente nos próximos meses e até um ano tá em relação a parte financeira então cuidado com investimentos cuidado com perdas financeiras casa dos ratos vai ter um período aí financeiro nos próximos meses e até um ano mais nebuloso pelo que eu vejo aqui tá e até em relação a contratos pode ser que os próximos meses até os próximos 12 meses ela tenha mais dificuldades pra fechar novos contratos mas depois mas mas depois eu vejo aqui ó tranquilidade a casa da âncora algo fixo ancorado junto a casa dos peixes o cardume o cardume o cardume é a melhor carta que representa a parte financeira e profissional aí sim eu vejo um período se abrindo pra ela eu vejo estabilidade financeira pra Larissa Manuela por toda a vida vejo ela adquirindo muitos bens então o que lhe é tirado lhe é devolvido em dobro porque ela nasceu né essa energia que eu tenho aqui ela nasceu pra ter muitos bens ela nasceu ela não nasceu pra passar por dificuldades financeiras e o brilho está nela ou seja o que os pais fizeram deixaram de fazer não apaga o brilho dessa moça não apaga o que ela tem que passar na vida dela financeiramente de progresso de riqueza de muitos bens então passar desse período onde ela tem que tomar cuidado daqui até o próximo ano ela precisa inevitavelmente tomar cuidado com investimentos e parar um pouquinho né cuidar cuidar muito da parte financeira mas depois novos contratos bens adquiridos prosperidade ou seja tranquilidade financeira mas a gente está falando de muito dinheiro até o final da vida então moça acalma teu coração porque a luz está em você e eu vejo muito progresso na sua vida em relação aos seus pais eu vejo um corte aqui a casa da foice um afastamento especialmente da sua mãe mas entenda bem não se sinta culpada porque você agiu certo você veio com a estrela você faz jus ao que você ganha mas o que lhe foi afastado digamos assim lhe será dado em dobro ou até em triplo pode ter absoluta certeza disso mas cuida da tua parte espiritual tá bom pra afastar essas energias de você e vocês marquem por favor a Larissa Manoela neste vídeo que é de suma importância então esse foi o nosso vídeo extra de hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de curtir não esqueçam de compartilhar e deixar principalmente nos comentários sugestão para os próximos vídeos beijo da cigana de luz mãe dos girassóis amo vocês e até o próximo vídeo se papai do céu permitir e Santa Sara nos abençoar amo vocês girassóis gratidão 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 op tchau op tchau 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 Tchau!